Glória a Deus, glória a Jesus, que venha saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Eu agradeço, meu Deus, por mais esse dia de vida e saúde que Ele tem nos abençoado, que até mesmo deitamos e dormimos, acordamos porque o Senhor nos sustentou. Hoje, sábado, santo do Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória, estarei lendo o versículo que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois serás como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluias, louvado e exaltado seja o Deus de Israel. Então, meus amados irmãos, vamos clamar e exaltar mais o Senhor, para que nós todos viemos ser um bem-aventurado, para que nós viemos estar podendo sentar nas ruas de ouro, poder ver a cidade santa, contemplar a face do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem algo glorioso para mim e para você. Ele nos dá a vida eterna, Ele nos dá a salvação. Sem Ele, nós não somos nada. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, meu Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Grandioso és Tu, ó Pai. Glória a Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor para todos, que esse versículo venha estar confortando os vossos corações, que cada dia o Senhor venha nos dando sabedoria e conhecimento da Tua Palavra, para que ela venha atingir nossos corações, porque a Palavra do Senhor testifica que ela é como a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o Deus de Israel. Aleluia, ó Pai.